E é isso que eu quero ver, mãe. Eu quero um time jogando, eu quero um time do PC, tinha do lado. Eu quero um time do POS de golpe, um time que joga no canto dos caras. Ah, nós vamos ser pressionados, a gente sabe que vai ser pressionado, só que a gente sabe jogar. Nós estamos treinados pra jogar. Eu quero um time confiante, um time consciente, não importa. Pra mim não importa, o que importa é que jogue, jogue como fazer dentro da nossa característica. Vai ser duelo pra caralho, vai ser briga pra caralho, a gente sabe disso. Agora eles só tem que correr muito pra ganhar da gente. Correr pra caralho, um pelo outro, é o que eu sempre falo. A gente é muito forte junto, não deixa isso cair. É a faca no dente, sangue no ombro e vamos lá assim, vamos lá. Tenta jogar, tá apertado, beleza, não tem opção, joga na frente. Mas tenta jogar, cara. Se a gente jogar, a gente vai dominar o jogo, estudo que eu tô falando. Esse cara não gosta de correr atrás. É, mas a gente jogar, se a gente aparecer pra jogar, ficar com a bola, a gente ganha o jogo, cara. Põe na cabeça, todo refeccato, não tem mais porra nenhuma que a gente, velho. Pra que nós vamos aqui se defender? Vamos jogar pra cima deles, caralho, com inteligência, posicionado, sem surpresa. Estamos jogando fora de casa. Atacar, marcando, mas jogar. Vem buscar a bola, jogar pra cima deles. Pô, todo refeccato, não tem mais porra nenhuma que a gente. A gente já ganhou deles aqui. A gente sabe como que é, só tem que jogar. Não adianta chegar ali, a gente pegar a bola, tapar a companheira. Bola não, não bola não. Então joga, aproxima. Vem pro jogo, que nós vamos ganhar o jogo. Põe na mesa, hein? É clássico, hein? É clássico, hein? Jogo grande, hein, caralho? Jogo do mundo, caralho. Boa, boa, boa. Ei, lembra, cara, o negócio de pensar em ser campeão, velho. Vai, bora, santo do céu, santificado seja de vosso nome. Assim na terra como no céu, rouba nós, caras de defesa, perdoa as vossas ofensas. Assim como nós perdonamos aqueles que têm ofendido. E não deixem essa realização, mas em graça, vamos, amém. Bora, bora, bora. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Dois, 3, 2, 3, 2, 3. A pintou. Calma, calma, é pra você, ó. É tão bom ver esses caras calados aí, porra. Vamos, caralho, outra vez, é nilense. Tomara. Obrigado por assistir.